Oi, amores, tudo bom? Eu tô aqui na Academia Bio Ritmo pra falar de doces. É, mas não estranha não, eu vou falar de doces pelo seguinte motivo. Eu descobri os doces que eu contei pra vocês na matéria anterior, doces fit, isso mesmo, que não engordam. E eu tô aqui hoje com a missão de mostrar pra vocês, entrevistar a Rose, a Roseli Jorge, que é a responsável por esses doces maravilhosos que a gente tá trazendo aqui pra Gazeta, tá? Rose, conta um pouquinho pra gente a tua história, como que você descobriu esses doces fit? Bom, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu adoro doces e chocolates a vida inteira, comi muito, né? E como eu aposentei o ano passado, pensei, o que eu vou fazer agora, né, pra continuar na ativa? Ah, vou com os doces e chocolates que eu adoro tanto. E comecei a produzir, a pesquisar, ter aulas, frequentar verdades que vêm bem dos doces e chocolates e aprendendo. E foi uma ideia bacana inicial. E Rose, como que veio a ideia do doce fit? Porque a gente sabe que as mulheres, principalmente, gostam de comer, mas elas não gostam de engordar. Tipo no meu caso. Então, exatamente, frequentando a academia, percebi que as pessoas gostam de comer, né, mas elas não querem engordar. Então, a ideia veio, por que não fazer os doces fitness, que são saudáveis, e a pessoa, ao mesmo tempo, que pode saciar a vontade, né, o desejo de comer um docinho, ela não corre o risco de engordar e sair da forma. Uh, essa é a novidade, gente. E agora a gente vai mostrar os doces. Olha, aguardo.